Olá turminha! Hoje nós iremos fazer a atividade do livro da página 52, que é o número 5 e o número 2. Vamos iniciar essa atividade, tia Jana, conhecendo um poema sobre aniversário. Que legal, tia Mãe! Vamos lá turminha! Meu aniversário. Hoje é meu aniversário. É um dia sem igual. Eu queria que hoje fosse... Feriado Nacional. Que legal este poema, tia Mãe! Sim, tia Jana! Este poema é de Pedro Bandeira. E ele nasceu em Santos, no ano de 1942. Antes dele se tornar escritor, ele também foi ator e diretor de teatro. E os meus livros escritos já receberam muitos prêmios. Muito legal! Que tal, tia Jana, a nossa turminha recitar junto conosco este poema? Eu acho uma boa ideia, tia Mãe! Vamos lá turminha! Acompanhe conosco! Meu dia é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. É o dia que eu gosto. Seria hoje o futeu criado. O Aniversário. Isso mesmo turminha! Muito bem! E recitem aí, na casinha de vocês. Para o papai, para a mamãe, para a vovó, para seus irmãos. Quantas vezes vocês quiserem. E até a próxima atividade! Tchau! Tchau!